O Ítalo é um personagem muito querido na natação brasileira. Ele também é um ícone de 50 livre, e diferente dos outros nadadores de ponta, ele começou um pouco mais tarde na natação competitiva. E por isso ele tem uma história muito bacana de como ele conseguiu a vaga nos Jogos Olímpicos. Confere nosso bate-papo aí! E seja muito bem-vindo à fera de hoje aí, o Ítalo Manzini! Opa! Fala, Jota! Tudo bom? E aí, galera? Tudo jóia? Fala, Ítalo! Obrigado aí, cara, novamente, de ter topado participar aqui do canal e desse quadro do Olímpicos do Brasil. A ideia é realmente mostrar aí pra galera quem são os nossos ídolos do esporte. Opa! É um prazer imenso estar aqui conversando com você. Você é uma pessoa aí que leva o nome do nosso esporte aí pra bastante pessoa, e isso é muito positivo, estar divulgando o esporte e principalmente a nossa modalidade, né? Puxando aquele... aquela sardinha pro nosso lado aí da natação. Massa! É isso aí. Cara, eu vejo que você é um cara que tenta também ressaltar não só o esporte, assim, aliás, não só a natação, mas todo o esporte, né? Você tem meio que um valor, né, do esporte sempre estar presente na vida das pessoas. E eu acho isso fantástico também. Eu sempre acompanho você falando muito bem do esporte, né, de qualidade de vida. Então, eu acho bem massa isso. É, eu acho que é um pouco o que veio da minha criação. Meu pai, ele foi atleta, né, não tão alto o rendimento, não chegou a se profissionalizar. Mas desde que eu me entendo por gente, eu cresci com meu pai praticando esporte, né, jogando vôlei, basquete, futebol, foi atleta de atletismo na juventude dele. Então, acho que ele me passou um pouco desses valores aí, e esse convívio muito próximo com o esporte aí diariamente fez o olho brilhar mesmo, né, pelas filosofias, pelas coisas boas, né, que o esporte pode trazer para a sociedade de forma geral. Puta, que massa, cara. Muito legal. Não sabia disso, não. E, cara, o Ítalo, é, putz, acho que não tem como não falar de você e falar das Olimpíadas que você participou. E assim, cara, da forma que você conseguiu aquela vaga, que pra mim, cara, eu lembro que eu tinha parado de nadar, assim, profissionalmente, mas quando eu fiquei sabendo disso, foi meio que uma surpresa num aspecto muito positivo, onde eu falei assim, caramba, velho, eu acho que agora parece que as Olimpíadas, todo mundo pode tentar, né, todo mundo tem a mesma chance de poder participar. E eu acho que você abriu meio que os olhos de muitas pessoas, inclusive eu acho que toda essa galera que tá indo pela primeira vez as Olimpíadas, eu acho que você tem um pouquinho de responsabilidade disso. Então foi muito positivo, cara, porque, assim, é, a gente acha, às vezes, que é uma coisa muito inalcançada, né, e, velho, ver você, assim, que surgiu, foi crescendo, acompanhando, e do nada conseguiu, né, do nada não, é óbvio, mas, como eu acabei de falar, de pouquinho em pouquinho, foi lá e conseguiu uma vaga, e, cara, foi animal. Eu queria que você contasse agora, da sua boca, das suas versões, como que foi a sua trajetória na natação. Bem, acho que, primeiramente, obrigado pelos elogios aí, acho que esse é o caminho, é uma das coisas que eu visualizo muito no esporte, é dar o exemplo, e quando eu comecei a praticar o esporte, né, e, principalmente, até o sonho de me tornar um atleta olímpico, muitas pessoas falaram que eu não conseguiria chegar, né, até pela forma que eu comecei, como na idade que eu comecei, né, eu aprendi a nadar cedo, relativamente cedo, com 5 anos de idade, numa cidade do interior chamado Paraguaçu, de Minas Gerais. A cidade é bem pequena, tem 20 mil habitantes, né, só tem uma piscina, e, pra quem não conhece, no interior é bem difícil a estrutura, então a piscina não tinha aquecimento, o bloco era um blocão de concreto, bem pequenininho, antigo, sabe, então só dava pra fazer saída com os dois pés na frente. Eu costumo dizer que não tinha como fazer saída de costas, então não tinha como eu nadar costas, porque não tinha a pegada do costas. Então, era uma situação bem difícil. No inverno, né, como a região do sul de Minas é uma região de montanha, a água chegava a fazer 17, 18 graus, então inviabilizava qualquer treino, né. Então, a gente no inverno lá passava 3 meses sem treinar, porque a água estava muito gelada. Nossa! E o sonho, né, só veio o sonho olímpico, de me tornar um atleta olímpico, foi em 2016, quando eu assisti os jogos de 2008, quer dizer, perdão, né, com 16 anos, quando eu assisti os jogos de 2008. E eu assisti, né, o Michael Phelps ganha as 8 medalhas, o César trazer o primeiro ouro pro Brasil, né, e falei, pô, que bacana, justo na modalidade que eu mais gosto de praticar, eu fazia vários esportes, né, futsal, basquete, judô, enfim, vôlei, natação, e natação era o que eu mais gostava. Falei, pô, justo na minha modalidade, na modalidade que eu gosto de competir, que eu me divirto treinando, né, eu quero me tornar um atleta olímpico, eu quero participar de uns jogos. Você já era, você era bom, assim, natação, como que você era? Não, não, era muito ruim. Cara, olha que louco, cara, isso é fantástico, velho. Pra você ter noção, com 16 anos, se eu não me engano, é Juvenil 1, não é? Eu posso estar enganado, não sei exatamente qual que é a tabela de categoria. Acho que é Juvenil 1. Eu nadava pra 35 ou 50 livres, aproximadamente. Então é um tempo que não é muito bom, 35, 50 livres pra um Juvenil 1, em termos nacionais, ou até em estadual de Minas, não era um tempo muito bom, mas eu não era um atleta federado. O clube, a cidade, por ser muito pequena, não tinha condição de federar a equipe. Então a gente só participava de competições vinculadas, né? E a partir daí eu comecei a correr atrás. Eu fui pra... Eu fui morar com minha mãe em Três Corações, né? E comecei a treinar todos os dias, e lá tive os primeiros resultados. Acabei me federando por Varginha, que é a maior cidade do sul de Minas ali. E é onde tinha uma equipe federada, né? Que é a... A CML de Varginha. Participei do meu primeiro campeonato mineiro, e lá no campeonato mineiro, o pessoal do Mackenzie Sport Club, a treinadora baiana, me viu, me chamou pra fazer um teste lá em BH, e que seria uma oportunidade boa pra mim, porque minha mãe tava terminando o mestrado dela, e ela ia pra Belo Horizonte depois disso. Então, o Mackenzie Sport Club em Belo Horizonte, toda a minha família é de Belo Horizonte, apesar de eu ter crescido em Paraguaçu. Então, foi... Acho que assim, casou muito bem essa minha ida, né? Fui lá, fiz o teste, e foi onde eu tive os meus primeiros resultados em nível nacional, né? De conquistar o índice de participação pra um campeonato brasileiro de categoria, a subir no meu primeiro pódium, depois ser campeão brasileiro de categoria, tá figurando entre os melhores atletas do país em nível absoluto. Cara, que top! E, meu, é fantástico! Eu não sabia de metade disso, eu acho, velho. E muito legal. Aí, depois, você... Acho que foi no Finkel. Quando que foi que você conseguiu o índice e foi a seletiva daquele ano? Foi isso... Foi em 2011. Acho que foi a primeira vez que eu saí, assim, chamei a atenção na natação, que foi no Finkel. Era o meu segundo campeonato absoluto que eu ia participar. A gente tinha feito uma participação no Marialenque daquele mesmo ano. E tava no Finkel, que seria em Belo Horizonte, no Minas Tênis Clube. E era uma temporada que eu tava muito bem. Eu sabia que eu ia acabar melhorando o tempo. Mas na eliminatória, na hora que o árbitro deu a partida, a minha pedaleira do bloco de saída quebrou. Então, naquela época, estavam surgindo os blocos com pedaleira, que são os modelos de hoje em dia. E como era uma tecnologia muito cara, no Brasil os clubes estavam improvisando e fazendo uns blocos genéricos. Então, não tava muito bem redondinho. Na hora que eu empurrei a pedaleira de trás, ela arrebentou comigo e eu caí chapado na água. A minha reação foi sair nadando do jeito que dava. Não melhorei o tempo, aí saí super frustrado, chorei bastante. Na época, eu era júnior 2, segundo ano. E minha treinadora foi lá brigar pra eu poder nadar novamente, que não foi um erro meu, foi um erro da pedaleira que não tava projetada corretamente. E a confederação não queria deixar eu nadar. Porque era atleta muito pequeno. Eu acho que eu lembro, cara, desse episódio. Teve até uma outra mulher também que aconteceu isso, não foi? Foi, foi a Dainara. Aconteceu comigo e com a Dainara naquela confederação. Ela, inclusive, se machucou. Ela bateu a canela no bloco, que o pé dela foi pra baixo do bloco e bateu a canela. E eu não cheguei a bater a canela. Não machuquei, menos mal. Mas ela conseguiu nadar depois, por ser de um clube grande. Na época, como eu tava no Mackenzie, que é um clube relativamente pequeno, a confederação não queria deixar ela nadar. Falaram, pra que vai deixar o menino nadar? Aí precisou da intervenção. Precisou da intervenção de treinadores de clube grande. O Vanzella, o Arilson, que são treinadores de grande renome, eles foram lá. Não, tem que deixar o menino nadar. O bloco não tá bem feito. Acabou quebrando ali. Ele precisa nadar de novo. E aí a confederação deixou nadar quando acabou a etapa. Então eles já estavam pagando a luz o parque aquático. E eu acabei nadando. E nadando pra 22,8, se não me engano, na época, que era um tempo muito bom. Foi o terceiro melhor tempo da competição, se não me engano, na época só atrás do César e do Nicolas, do Nicolas Santos. Atrás de quem? Acho que cortou aí, do primeiro que você falou. Atrás do César Cielo e do Nicolas Santos. Isso na eliminatória. Então... Aí valeu o seu tempo pra final ou não? Valeu o tempo pra final. Eu passei pra semifinal, né? Gerou aquele borburinho, né? Fala, pô, o menino chegou ali. Depois do bloco ter saído. Ele nadou de novo. Nadou pra 22,8. Passou pra semifinal, né? Porque tinha semifinal ainda. Passou pra semifinal com o terceiro tempo. Então, aí que eu comecei a surgir mais no cenário absoluto, então. Porra, que top, cara. E aí, qual que foi o seu melhor tempo? Foi nessa competição? Da carreira ou até então? Na carreira, da carreira. Não, na carreira. Isso aconteceu em 2011. O meu melhor tempo da carreira veio acontecer em 2016, na seletiva olímpica, pros Jogos do Rio 2016, né? E até então eu nunca tinha nadado pra 21 segundos, que pra quem nada os 50 livres é uma marca muito expressiva. Se eu não me engano, hoje em dia, até hoje, menos de 100 pessoas no mundo nadaram pra essa marca. E eu lembro que eu tava batendo na trave ali em 2015. O tempo todo eu tava nadando pra 22 baixo, 22 zero, 22 um. E não saía o bendito 21 que eu tava tão buscando. E ao mesmo tempo, escutando pessoas falando que eu não ia conseguir. Porque eu tenho uma estatura muito baixa, né? Eu tenho 1,80 de estatura. Pra um velocista, é baixo. Quando você pega ali o César, tem 1,96, um manaduco, 2 e pouco, né? O pessoal é bem, bem grande. Cara, você tem que compensar em frequência de braçada, potência do salto, né? Exato. E desde que eu tava ali no Mackenzie, em 2011, que eu tentei bolsa pra universidades americanas e tal, eu sofri esse tipo de preconceito por causa da estatura. Então, o pessoal pegava o meu tempo e pensava, pô, o seu tempo é até que legal. Mas a gente acha que você não vai progredir muito disso, porque você tem uma estatura muito baixa. Então, eu não ofereci uma bolsa de 100%, né? Até os grandes clubes mesmo, né? Quando eu ia, eles queriam que eu nadasse mais um 200, puxar uma prova que a estatura não fosse determinante assim, né? Cara, que toideira, porque tipo assim, cara, 1,80 não é pequeno, né, cara? Os caras falam que isso é como se você tivesse, sei lá, 1,50, 1,60, né? Exato. E aí, né, chegou em 2016, na seletiva olímpica, né? E eu falo, olha que coincidência que é a vida, né? Em 2008, eu assisti o César ganhar o primeiro ouro pro Brasil, foi uma das primeiras pessoas, né? A que me incentivaram a ir pra uma olimpíada, a ir pra natação do alto rendimento. E em 2016, 8 anos depois, eu tava disputando com ele a vaga olímpica pela prova do 50 livre, que é a prova aqui que eu mais admiro, que eu gosto de treinar, que eu gosto de competir, né? E acabei conquistando a vaga, era dando pra 21,82 aí, quebrando esse tabu que um menino do interior, que começou com 16 anos de idade a treinar, realmente, que tem baixa estatura, consegue chegar numa olimpíada, consegue nadar pra uma marca expressiva, até então numa prova que é só dito que pessoas altas e com envergadura alta podem nadar pra 21 segundos, a gente foi lá e quebrou esse tabu, né? Que existia até então no mundo da natação, né? Isso não era nem um tabu só do Brasil, no mundo inteiro você tem esse tabu que atleta abaixo, não pode nadar pra 21, a gente quebrou esse paradigma aí. É verdade. Cara, você acha que, pela forma que você começou um pouco mais tarde na carreira de nadador profissional, isso pode ter te dado mais gás, assim, mais garra pra tentar conquistar alguma vaga olímpica, por exemplo? Ou você acha que, independente disso, você seria até melhor se você tivesse começado antes, por exemplo? Eu acho que, assim, a gente sempre conta com o fator treino, mas tem o fator sorte também. Eu costumo dizer que eu estive nos lugares certos, na hora certa, né? De ter pego bons treinadores que me indicaram e que souberam lidar com o meu biotipo de ser um atleta velocista, né? Um super velocista e de baixa estatura. Então, desde o Mackenzie ali, a Baiana foi passando o tipo de treinamento adequado. Eu tive a passagem pelo Pinheiros, de 2012, 2013, não nadei muito bem lá, né? Então, acabei sendo dispensado na equipe. Mas, pelo fato de eu ter feito bons amigos no Pinheiros, eles me indicaram a ir pro Minas Tênis Clube na época, que era o Scott Volker, estava lá, dar o treino. E ele soube lidar muito bem com a minha estatura, então a gente começou a ter um resultado muito bom. Então, se eu não estivesse nos locais certos e na hora certa, eu acho que o resultado poderia ser diferente. Talvez se eu tivesse despontado muito cedo e ter ido pra algum outro clube, né? Eu poderia ter saturado, então me machucado. Então, realmente, terem me feito acreditar que eu não era pra ter nadado 50 livre. Então, já um pouco mais maduro, com um pouco mais de maturidade. E sempre com bastante conversa com os treinadores, que foi uma coisa que eu sempre tentei fazer bastante, é dialogar bastante pra gente entender no que a gente tá acertando e errando pra poder colher os melhores resultados possíveis aí na hora da competição. Animal. Cara, isso é competência, né, cara? Além da... Sorte e competência andam lado a lado, né? E, cara, eu lembro que quando eu tive os meus maiores resultados expressivos, assim, eu sempre tentei recapitular tudo que eu fiz naquele dia, assim, como de uma forma de superstição, assim, mais ou menos. Tipo assim, putz, cara, aquele dia eu tava bem, mas será que eu tava me sentindo bem mesmo, né? O que será que eu fiz? Como foi minha rotina? E a minha pergunta pra você é, você lembra como que você tava se sentindo no dia que você fez esse 21 animal, assim? O dia que foi, teoricamente, o melhor dia da sua vida em termos de performance? Eu costumo dizer, né, que eu me considero um atleta até que forte psicologicamente, né? Mas o que me dá essa força psicológica é fazer a preparação bem feita, saber que a gente treinou muito e que não houve erros, pelo menos da minha parte, né? Eu costumo dizer, o que eu posso controlar, eu tento controlar. O que eu não posso controlar, né, que são meus adversários, os imprevistos, os climas, né? Então, eu não preciso me preocupar com aquilo, porque é uma coisa que tá fora do meu controle. A gente pode tirar como exemplo, hoje em dia, a pandemia, né? Aconteceu uma pandemia aí no mundo, mas eu não posso controlar, eu não posso ir lá e resolver essa situação sozinha, pegar e desenvolver a cura pra acabar com isso. E eu tinha feito uma temporada impecável, né? Eu vinha de muito tempo sem me alimentando direito, descansando bem, dando o meu melhor nos treinos. Então, pra mim, todo dia no treino é como se fosse uma final olímpica, né? E eu falo isso não no quesito de chegar e treinar forte todo dia, né? O atleta de alto rendimento, ele precisa sempre mais. Quando eu falo de ser uma final olímpica, saber que no dia que era pra descansar, eu realmente descansava. No dia que era fazer um trabalho técnico, eu focava muito no trabalho técnico. E no dia que era fazer um treino muito forte, de trabalho de tolerância, tanto na água como na muscula, eu treinava até passar mal, até vomitar, né? Então, eu cheguei na seletiva olímpica, no dia da minha prova, eu tava muito tranquilo que eu ia nadar pra 21 segundos ali, né? Eu nadei pela manhã, né? Eu normalmente sou uma pessoa que nada mal pela manhã, não sou uma pessoa muito matutina. Eu começo a ficar, me sentir melhor depois de umas duas horas da tarde. E pela manhã, eu já nadei muito próximo do meu melhor tempo da vida, que era tipo, eu nadei pra 22, 16, se eu não me engano. Na eliminatória. Então, eu sabia que o 21 ia sair de tarde. Normalmente, eu abaixo uns 20, 30 centésimos da etapa da manhã pra de tarde. Então, eu falei, cara, o 21 vai sair. Eu não podia controlar o que o César ia fazer. Ele é o maior atleta da história do Brasil na natação. Na minha opinião, o maior velocista de todos os tempos pra natação. Cara, ele tem o recorde mundial, né, cara? É, ele ia se pensar de tudo aí, que ele, de prova, ele já ganhou. Ganhou a Olimpíada, ganhou o Mundial, estadual, brasileiro, pan-americano, pan-pacífico, enfim. Ele já ganhou tudo. Então, pra mim, ele é o maior atleta da história dos velocistas da natação. Então, eu não podia controlar ele. Ele é um adversário fantástico, me ensinou muita coisa boa. Mas eu tava confiante que eu ia nadar pra 21. Eu não sabia se ia ser 21.9, 21.8, 21.7. Mas eu sabia que ia acabar nadando nesse range aí. Então, eu tava tranquilo. Eu tava aproveitando o dia, né? Eu lembro que eu assisti meus amigos nadando às provas dele. Então, eu tava realmente curtindo o momento ali. Porque uma seletiva olímpica acontece uma vez a cada quatro anos. Então, a gente tem que aproveitar o momento. Porque não é sempre que vai acontecer, né? A cada quatro anos acontece um evento desse. Então, você tem que aproveitar. Até porque muitos dos seus amigos vão estar lá, né? A quem é atleta de alto rendimento. Pô, a pessoa que treinou com você. Que sentiu a mesma dor que você. Talvez ele conquiste a vaga. Então, eu tava aproveitando bastante ali aquele momento. E sabia que ia nadar muito bem. Porra, que top. E, cara, eu acho que você deve ter ressaltado bastante, assim, a questão do César. Porque eu lembro que na época, cara, a mídia, né? Caía muito em cima. Falando assim, ah, o cara tirou a vaga do César, né? O cara, você deve ter sofrido muito com isso, né, cara? Ou não? Não, não. Acho que eu fiquei tranquilo. Era uma coisa de se esperar. Mas a galera falava, né? Falava, falava. Mas é uma coisa que a gente trabalhou bastante com o meu psicólogo, com a minha psicóloga na época. A gente sabia que o favoritismo era do César, né? Mesmo em 2015, eu já tava com a vaga, né? E no final de 2015, a vaga tava comigo e com o Bruno Fratos. Então, eu virei o ano com a vaga. Na eliminatória pela manhã, o César tirou a vaga de mim, né? Ele foi lá e conquistou o segundo tempo pra participar dos Jogos Olímpicos. E na final, eu consegui nadar pra 21. Ele nadou bem também, a gente tem que ressaltar isso, que ele nadou pra 21 segundos. Não é um tempo trivial. Então, ele foi lá, nadou pra 21. Mas eu nadei um pouco mais baixo do que ele, um pouco mais baixo do tempo que ele tinha feito pela manhã. E acabei conquistando a vaga aí também. E quanto que é o índice olímpico? Varia cada quatro anos, né? Sempre que vai ter uma nova edição, ele solta uma nova tabela. Em 2016, era 22, 21. Esse ano é 22,01. Massa! Cada vez mais forte, né? É, a tendência é ficar cada vez mais forte. E o duro é que assim, você pode ter o índice olímpico, mas não significa que você vai pras Olimpíadas. Você precisa sempre estar entre os dois, né? Isso é muito louco. Exato. Vale falar isso aí, porque no 50 livre, foram seis atletas nadando abaixo do índice. Então, é a prova que mais teve atletas nadando abaixo do índice olímpico aí. Enquanto algumas provas aí no Brasil, teve atleta que nem fez o índice, que a gente foi sem representantes. Muitas provas, teve um atleta só fazendo o índice. No 50 livre, foi a única em que foram seis. Então, praticamente, a final da seletiva inteira estava com o índice nadando ali. Todo mundo com... É. E aí, cara, é briga mesmo, né? Para ver quem pega a vaga. É um jogo das cadeiras ali. Exato. Cara, como que é o sentimento de ir para umas Olimpíadas, cara? Olha, eu falo assim, foi a concretização de uma parte do meu sonho, né? Que é de ir nos Jogos Olímpicos, de subir num pódio Olímpico. E para mim foi uma das melhores sensações, né? Porque desde que eu comecei a ter o sonho, muitas pessoas falaram que eu não poderia chegar lá, né? Que para fazer outra coisa, que não ia dar certo, ou tentar em outra prova, num revezamento 4x100, num revezamento 4x200, que tem mais vagas, né? Do que na prova individual, principalmente quando eu falava que ia para o 50 livre, o pessoal falava, pô, mas justo o 50 livre? A prova tem o César Sela e o Bruno Fratos, né? O cara é campeão Olímpico, o outro foi quarto lugar na Olimpíada. Tenta outra prova. E quando eu conquistei a vaga, né? Para poder estar participando dos Jogos Olímpicos, principalmente dentro de casa, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, uma coisa que não vai acontecer tão cedo novamente, acho que foi uma das melhores sensações da minha vida. Tirar tudo aquilo que as pessoas falaram que eu não poderia conseguir, e de eu persistir, né? De eu resistir a todos esses pensamentos negativos, ir lá e conquistar. Acho que, que nem você falou, não foi só uma batalha vencida por mim. Foi uma batalha vencida por diversas pessoas, por diversas crianças que estão aí, não só na natação, outros esportes, ou como na vida, quando alguém vai lá e aponta o dedo para você e fala, você não pode conseguir isso. Se você acredita, vai lá, se esforça, que você pode. Tudo depende de você, do quanto você vai se esforçar. Mas vai lá, dedica um tempo, se esforça de coração, né? E mesmo que às vezes não consiga, né? Você não vai ter arrependimento porque você deu o seu melhor. Quando as pessoas perguntavam para mim, pô, você acha que você vai pegar a vaga? Eu falava, cara, eu não sei. Porque, como a gente falou, tem dois grandes adversários ali, né? Não só o César e o Bruno, mas tinha outros, tinha o Nicola Santos, o Marcelo Quereguini, atletas de peso aí. Mas eu falei, cara, eu tenho certeza que eu dei o meu melhor aqui. Independente do resultado, não teria como eu ter feito algo melhor. Então, essa culpa de não ter conseguido, eu não vou ficar. Porque eu sei que eu me doei totalmente. Pô, animal. Deu uma cortada quando você falou sobre, quando as pessoas perguntavam se você ia pegar a vaga. Qual que era a sua resposta? Não, na realidade eu não respondia, né? As pessoas falavam que eu não ia pegar a vaga e eu ficava remoendo aquilo ali por dentro. Eles falavam para eu tentar um 4% livre, um 4% por 200, tentar outras provas ali que talvez eu tivesse mais chance. Mas eu queria os 50 livres, eu queria ir na minha prova, né? Massa. Cara, agora mudando um pouco de Olimpíadas e de tudo mais, queria que você comentasse algum treino que você lembra que foi muito foda, assim. Que foi realmente aqueles treinos que marca a gente, né? Tanto por ser um treino muito exaustivo, quanto por ser um treino muito bom, proveitoso, assim. Tem algum que te marcou aí? Bem, acho que alguns treinos marcaram, mas o que eu pensei é um treino que a treinadora baiana, né? Que era do Mackenzie na época, passou, que é uma série que me marca muito até hoje, que foi uma série que eu vomitei duas vezes na série, né? Eu fui lá, vomitei a primeira vez, aí eu falei, agora vai acabar, né? Que ela vai mandar eu parar a série. Ela mandou eu voltar pra piscina e terminar a série, eu fui lá e vomitei novamente. E tinha alguma coisa, não vomitou nada, né? A segunda vez foi só o restinho ali, né? O que tinha mesmo ali no estômago saiu, foi quase nada. Mas a série era assim, era 3 de 200 a 3, 6 de 100 a N, aí 6 de 100 a 3 e 12 de 50 a N. Nossa, cara! Então, era uma série absurda de difícil. E até hoje, eu olho pra trás, vejo essa série e falo, cara, não sei como que eu consegui fazer essa série, porque era muito difícil. E chegou nos de 50, né? Eu terminei o 6 de 100 e eu vomitei. Aí eu fiz o 6 de 100 a 3 de novo, e eu entrei pros 12 de 50, aí eu terminei os 12 de 50 e eu vomitei de novo. E eu lembro que a treinadora falava assim, né? Estava lá pelo oitavo, o nono de tira, falou, ó, se você nadar pra tanto, você vai repetir a série. Nossa, botando pressão ainda. Botando pressão. E eu tava muito próximo do tempo que ela tava falando. Eu tava, tipo, uns 10 centésimos abaixo ali, e eu tava quase chorando, né? Falando, pelo amor de Deus, eu não posso começar essa série do início de novo, não. É, então... Mas acabou que deu tudo certo, eu terminei a série mantendo ali, acho que essa pressão que ela colocou foi justamente pra eu me esforçar até o limite. É, exato. Pra eu segurar o tempo ali, até o finalzinho, e deu certo, cara. E eu falo, foi muito importante, porque essa passagem com ela me ensinou a nunca reclamar dos treinos e do trabalho que precisa ser feito, né? Recentemente, né, eu tava fazendo um treino aí, semana passada, que o treinador Belano, que é o treinador que tá fazendo minha opção agora, eu me tem no treino, né? E a gente continuou o jogo, né? Eu falo, pô, você tá bem? Falou, então bem, vamos continuar, vamos dar sequência aí, porque faz parte. Cara, que top! Fortalece, né, cara? Tanto fisicamente, quanto mentalmente. Exato. Cara, e hoje os seus treinos, eles são mais polarizados, assim, mais curtos em relação à distância e mais intensidade, ou ainda você faz bastante coisa tipo aeróbia, por exemplo? Não, eu acho que tem um equilíbrio, né? Não vou dizer que os treinos são tão curtos, mas eles também não são muito grandes. A gente faz um pouquinho de aeróbico, eu acho que o aeróbico, ele pode ajudar, sim, o velocista a desenvolver um pouco de distância por braçado, mas tudo em muito baixa intensidade, tanto que a gente nem coloca uma meta de tempo, ou então alguma nomenclatura, por exemplo, fazer em A1, A2, a gente chama de aeróbico fácil. É justamente para desenvolver uma técnica mais apurada, pegar distância por braçada, para a gente estar, na hora que for fazer velocidade, conseguir transferir, né? Aproveitar um pouco dessa distância por braçada aí. Então é mais equilibrado nessa questão de... muito fraco, né? Educativo, o aeróbico fácil, e uma coisa porradaria, né? Exato. Meio que sem essa parte do meio, assim, que... Exato. Eu acho que essa velocidade intermediária, ela modifica muito, pelo menos a opinião própria minha, né? Ela modifica muito o meu estilo. Então fazer intensidades, por exemplo, em A2, A3, não vai ser um estilo que eu normalmente usaria para nadar um 50 livre. Às vezes é um estilo que eu usaria para nadar um 100, um 200, mas não é uma prova que eu estou focando. Então a gente nada em baixa intensidade, que é uma forma de eu conseguir manter o estilo que eu vou nadar o 50 livre. Então consigo manter esse estilo de 50 livre por mais tempo nadando em baixa intensidade. E a gente treina em altíssima intensidade, que seria os ANs e potência, justamente para poder gerar as adaptações que a gente quer no nosso corpo, as adaptações fisiológicas aí, para a gente poder chegar e nadar rápido na hora da prova. Nossa, é. Essa é a característica do treino mais polarizado. Muito legal. Cara, hoje, como que você vê a natação do Brasil, assim, como o futuro, assim, como se dizer? Você acha que tem um cenário ideal que a natação poderia seguir? Bem, você fala em termos olímpicos, como você quer saber? Cara, eu falo assim, a visão do Brasil em relação ao mundo mesmo, assim, você acha que a natação do Brasil, ela já é respeitada em termos olímpicos? Ou ela ainda tem um espaço que ela tem muito a crescer? Se essa perspectiva, ela é positiva ou se ela não é tão positiva? Eu acho que a natação brasileira, ela tem muito que crescer ainda. Eu não vou dizer que a gente é um país fraco, né, em Olimpíadas, em termos de natação, porque a gente não é. A gente tem campeão olímpico, temos medalhistas olímpicos aí por trás, principalmente nas provas de velocidade, né, a gente tem essa cultura aí no 50 e no 100, desde o Xuxa, Gustavo Borges, o César, o Bruno, mas a gente pode conquistar um espaço muito maior em diversas provas, principalmente na natação feminina, e eu costumo dizer que o Brasil é um grande celeiro de talentos, né, a gente é um país de dimensões continentais, e infelizmente a gente não consegue formar tantos atletas, né, para poder estar realmente peneirando esses talentos, né, então a gente tem muito talento aí, muitas vezes é perdido dentro da escola, então ele nem chega a entrar em contato com a natação, mas ele poderia ser, por exemplo, um campeão olímpico, muitas vezes ele acaba indo para o futebol ou para o vôlei, para algum esporte que é mais famoso, e a gente não aproveita os nossos talentos não só na natação, mas em diversos esportes também, né, isso é uma coisa bem recorrente quando a gente fala de esporte olímpico no Brasil. Animal, pô, muito legal a sua resposta. Cara, agora umas perguntinhas rápidas, assim, para você responder de bate-pronto, né, qual que foi a piscina mais top que você já nadou? Melhor piscina. Ah, com certeza foi a dos Jogos Olímpicos e da seletiva aqui no Brasil, acho que o clima da estrutura ali era fantástico, do Parque Olímpico, não sei se teve oportunidade de ir lá, mas o ambiente e a piscina eram maravilhosos, sabe, então acho que em nenhum lugar no mundo eu nadei numa piscina ou num ambiente parecido com aquele, foi fantástico. Massa. Você tem algum ídolo? Bem, alguns, né, acho que a gente pode citar o Michael Phelps, o próprio César, o Bruno, o Nicolas Santos, tem diversas pessoas que eu admiro e tento me espelhar nas coisas boas dele para mim, para a minha personalidade. Que massa. Cara, agora a primeira coisa que vier na sua cabeça, TOC 2021. Estaremos lá. Que toque, cara. Pô, animal, cara. Eu queria, só para fechar agora, porque eu queria que você deixasse um recado para o pessoal que assiste aqui o canal, que geralmente são pessoas que, falando de uma forma geral, que estão começando na natação, que estão buscando a competitividade na natação, estão nesse caminho que você já passou, que eu já passei, mas se você pudesse dar uma dica para eles, qual que seria? Que a dica que eu poderia dar para o pessoal aí, acredite no seu sonho, não só na natação, mas para a vida. É uma coisa que você precisa acreditar, você precisa ir atrás. Se você realmente acredita que você pode chegar nos Jogos Olímpicos, ótimo, corra atrás do seu sonho, dê o seu melhor por aquilo, sabe? Não reclama, porque o caminho vai ser dolorido. Não vai ser fácil. Vai ter vezes que você vai pensar em desistir, que você vai acordar mais cansado. Mas você tem que levantar todo dia e meio que entrar naquele automático do que eu preciso fazer isso. Mesmo você não querendo, entra no automático, o que faz? Não pensa muito, só vai lá e faz. E conversa sempre bastante com o seu treinador, para ver qual é o melhor caminho para você poder chegar lá, porque o treinador é uma pessoa que estuda para poder estar naquela posição. Então, normalmente, ele tem uma cara que já tem uma experiência, uma passagem por aquilo. Então, ele vai poder te direcionar bastante. Eu sou uma pessoa que tem essa relação de amizade muito grande com os meus treinadores, e eu acho que isso facilitou bastante eu chegar onde eu cheguei. E, que nem eu falei, isso não é só para natação, é para a vida. Você conversar com as pessoas, correr atrás do seu sonho todo dia, você vai precisar passar, vai encontrar pessoas que têm o mesmo sonho que você, mas não deixe isso te desanimar. Não trate essas pessoas mal também, porque ela é uma pessoa como você, e que está ali aspirando o mesmo sonho, está tendo as mesmas batalhas diárias que você. Então, aprenda a admirar um pouco daquela pessoa, que eu tenho certeza que você vai conseguir absorver coisas boas dela, e ela também vai conseguir absorver coisas boas de você também. Então, acredite e lute bastante por aquilo que você quer. Eu costumo falar, que eu tenho um lema, que eu fiz junto com o meu pai, que é assim, a gente fala que é sonhar, lutar, resistir e vencer. Então, você precisa sonhar para poder ter alguma coisa, e depois que você sonha, você precisa lutar por aquilo. E mesmo lutando bastante, vai chegar em momentos que você vai precisar resistir, que você vai estar dando o seu melhor ali, e a porrada vem, que aí parece que você não... vai conseguir mais levantar. Então, resista, a verdade vai passar. Aprenda com seus erros, o que você pode fazer para melhorar, e esse momento vai passar. E quando esse momento passar, é aí que normalmente vem a vitória, que aí a gente consegue chegar na vitória. Massa. E tem que saber vencer também, né? Exato. Isso vocês sabem muito bem. Cara, Ítalo, muito obrigado pelo bate-papo de novo. Eu espero de coração aí que você alcance tudo o que você deseja. Vou estar torcendo muito. Acredito que todas as pessoas também que estão assistindo vão torcer muito na seletiva. e que, cara, acima de tudo, aí você seja muito feliz. E agradeço por tudo que você fez pela natação brasileira e todo mundo que você influenciou também. Muito obrigado. É isso. E aí, Jota, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Agradeço vocês aí também que estão assistindo, que têm interesse pelo esporte, não só pela natação, mas por diversos esportes e estar acompanhando aí o canal do Jota. Então, muito obrigado a todo mundo aí pela oportunidade de estar contando um pouquinho da minha trajetória para vocês. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.